Nas fortes chuvas do dia 23 de outubro tivemos vários alagamentos em Pato Branco Um dos casos mais graves foi registrado na rua Antônio Ascari, no bairro Cristo Rei Hoje voltamos à casa que desabou e ficou completamente destruída O muro foi o primeiro a desabar com a enxurrada invadindo a casa, derrubando as paredes e arrastando tudo pela frente Nós entramos aqui na casa pela primeira vez depois de tudo ter sido destruído pela enxurrada Até a família traumatizada volta aqui pela primeira vez para autorizar a entrada da gente Olha aqui onde era a lavanderia, aqui a gente vê as marcas, olha só na parede Aqui o Zumba se desloca com cuidado, com a câmara no ombro E aqui, olha só, praticamente um metro de altura, a enxurrada veio trazendo lixo, barro e levando tudo que tinha pela frente A casa teve a sua estrutura abalada e foi condenada Na residência moravam duas pessoas, a dona Marina Andrade com 76 anos e Felipe Andrade com 30 anos, portador de síndrome de Down No dia, os dois tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU Dona Marina voltou a casa para nos receber e conta o drama vivido Foi bem tenso, foi bastante difícil porque foi uma coisa dentro de segundo Eu fiquei no meio da água, meu filho foi um desespero enquanto eu não enxerguei ele Porque ele ficou atrás, que veio a parede e veio a minha cristaleira com tudo Daí a sorte que a cristaleira chegou, ficou aí a parede onde ele estava sentado, cedeu, mas ele voltou Daí ele ficou, entra aí, daí tinha uma cadeira grande perto da mesa, no canto Veio aquela cadeira e recostou assim, parece que para salvar ele mesmo, sabe? Daí ele ficou naquele cantinho Tudo cheio de pedaço de muro, de vidro, tudo que veio a janela, a cristaleira, tudo tinha vidro Porque assim, estava tudo normal, um segundo depois, o caos total, né? Eu saí do banheiro A senhora estava no banheiro, lavando as mãos ali e estourou tudo Tudo, daí quando a gente... não deu nem para perceber Daí eu não podia nem andar para eu chegar até achar o filho, porque ele estava atrás O seu único pensamento naquele momento era vê-lo bem É, daí quando eu cheguei por cima da coisa com cuidado, que a minha mesa de cozinha entrou para dentro da sala Daí pegou uns pedaços de muro ali, que ficou em cima, que deu para mim ver que eu podia pisar Aí eu peguei as mãozinhas dele e perguntei para ele Está tudo bem, meu filho? Tá, mãe, com aqueles olhos cheios de água e barro, assim Aí eu disse, tá bom, meu filho Então daí eu fiquei ali, não sabia o que fazer Mas daí chegou um anjo Estado de choque De choque Daí pedindo a Deus, proteção a Nossa Senhora, porque eu sou muito de fé Então assim, daí chegou um anjo Porque o meu vizinho, que é que nem um filho, esse aqui, tudo trabalhando A vizinha nem estava em casa Não tinha quem viesse olhar aquele momento E naquele momento uma chuva torrencial, uma loucura aquela tarde É, aí veio esse anjo de Deus, que é um senhor que eu não conhecia Falou aqui na porta Daí a gente fiquei aliviada Daí ele veio, ele me pegou Olhou meu filho, tentou para ver se tirar, porque não conseguia Eu, porque ele é pesadinho, ele é fortinho E daí Ele veio, daí ele foi no carro buscar Com toda a água, foi lá buscar um celular Ele já chamou o Samuel, porque viu o que precisava Sabe, ele foi assim Um anjo de Deus, que Deus mandou para a Nossa Vada Para reconstruir a casa A família não tem condições financeiras E um grupo de amigos Se reuniu e propôs uma vaquinha para ajudar A filha, Fernanda Andrade É professora e está acolhendo A mãe e o irmão neste momento Explica como as pessoas podem ajudar Nós fizemos uma vaquinha online Uma rede de amigos está já divulgando tudo isso E nós estamos contando agora com a ajuda da população Ajudar, com qualquer valor Qualquer valor, qualquer coisa que venha será muito bem-vinda Pode ser 5 reais, 10 reais, 100 reais O que vier será bem-vindo Porque aqui o Departamento de Engenharia da Prefeitura Já condenou o imóvel A demolição é o caminho Isso, isso, já saiu o laudo Que não tem o que aproveitar dessa residência Então eles vão vir Vão fazer a demolição E aí a gente vai ficar com o lote Então, se a pessoa quiser doar em dinheiro Pode doar Se a pessoa quiser doar em material de construção A gente também está aceitando E aí a gente vai ficar com o lote de construção E aí a gente vai ficar com o lote de construção